Bom, eu não sou nenhum design coifé, nem nenhum referencial da moda masculina, nem entendo nada do tipo. Eu nem ligo tanto assim, por incrível que pareça, pra vaidade. Como você pode ver, ó, fui fazer a barba, cortei aqui, mas nem por isso vou deixar de gravar o vídeo. Como acontece com alguns caras que eu conheço aí, por aí. Não pode, até maquiagem usam pra gravar. Tudo bem, cada um com a sua sexualidade. Como eu tava te dizendo, eu não sou nenhum designer coifé, ou seja, eu não sou nenhum especialista capilar. Mas eu ainda tenho um senso do ridículo, tanto que cortei o meu cabelo. Abri mão do sonho de um dia ter o cabelo do Johnny Depp, não tava ficando parecido. Porque eu ainda tenho um senso do ridículo. E por que eu estou falando isso aqui? Agora você vai compreender, olha só. Olha só que cabelo black, lindo, maravilhoso, cara. Olha só que cabelo bonito, tá vendo? Combina com cabelo de personalidade. Olha esse aqui. Lindo, 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 cara. Que cabelo lindo, que moça linda. Essa aqui não precisa nem falar, né? Essa aqui já é muito conhecida por sua beleza. Essa negra aqui também, ó, muito bonita. Ficou muito bonito mesmo. Eu acho, inclusive, nada contra as meninas que alisam, que fazem chapinha progressiva, mas eu acho mais bonito uma negra com esse tipo de cabelo do que uma negra com chapinha. Olha só que coisa linda. Muito bonito mesmo. Olha só. Mostra muita personalidade. E não é só as mulheres, não. Os homens também, ó. Esse camarada aqui, embora ele esteja com uma cara engraçada, eu vejo que o cabelo dele é muito da hora, velho. Muito legal mesmo. Esse rapaz aqui também, ó, mais velho, ó. Um cabelo muito bonito. Mostra muito a personalidade masculina. Agora, olha o negócio desse aqui. Olha aqui. Agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vai cortar o cabelo, mendigo. Essa jovem, e ela foi discriminada por causa do cabelo que eu quis conversar com você, Yasmin. Vem pra cá. Vem pra quê? Tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Você, com certeza, perdeu oportunidades por conta do seu cabelo? Sim. Isso foi claro pra você? Ou foi uma exposição? Como é que aconteceu? Olha, eu perdi a oportunidade de emprego por conta do meu cabelo, porque assim... Então, todas as vezes que eu ia fazer entrevista, eu entendia que... Eu sabia que eu não passava por conta do meu cabelo e também por conta da minha cor. Então, isso me prejudicava muito. O interessante aqui nesse caso, é que ela diz que ela precisa aceitar ela como ela é. E as pessoas também precisam aceitar as outras como cada uma é. Ou seja, aceitar a si mesmo como é. Mas eu tenho certeza que ela não nasceu com esse cabelo. Esse cabelo é um cabelo que ele precisa ser cultivado. Ele tem hora de acordar, ele tem hora de passear, ele tem hora de comer, ele tem hora de tomar banho, ele tem hora de dormir. Ele tem vida própria. É um cabelo de estimação. Ele precisa ser criado. Porque nenhum ser humano chega com o cabelo desse normal. Mas eu tenho gostado muito de tudo isso que está acontecendo pelo seguinte. As pessoas estão começando a se deparar com a realidade. Elas acreditam fielmente, são fiéis ali à ideologia do partido. Começam a serem doutrinadas de tal maneira pelo que o programa Desencontro informa, pelo que a novela diz, pelo que a música canta. Mas quando ela chega na realidade, ela vê que é diferente. Que o mundo é o mundo do jeito que ele é. E o que você acredita que ele é, não tem diferença. Ele não vai te aceitar como você é, porque ele é mal. Era só o que faltava. Levar para um programa de televisão e se vitimizar dizendo que a empresa tem que se adequar ao seu estilo de cabelo. Não é você mais que tem que se adequar às normas da empresa. É a empresa que tem que aceitar o seu cabelo como ele é, como ele deve ser. É uma inversão de valores total. E é algo que acontece no Brasil há muito tempo. Eu vou mostrar para vocês agora um camarada, muito bacana. O nome do canal dele é O Cangaço na Literatura. Ele conta a história todinha ali do bando de Lampião, passando pelo Nordeste. E tem um fato aqui muito bacana que eu quero mostrar para vocês. O que está acontecendo é o seguinte. O camarada foi na cidade de Mossoró, no RN, Rio Grande do Norte, investigar a morte de um dos membros do cangaço, um dos membros do bando de Lampião, que é o Jararaca. Eles invadiram Mossoró e tomaram uma saraivada de bala, porque Mossoró foi o ponto de partida para o fim de Lampião. Antes de Mossoró, Lampião tocava o terror em tudo. Ele se posicionava fora da cidade e mandava um bilhete dizendo Eu quero X para não invadir a cidade. Mossoró foi a primeira cidade que falou Pode vir, pode vir, que aqui tem homem também nesse negócio. E quando ele entrou, meu irmão, tomou uma saraivada de bala. Um ficou para trás mesmo, que foi o Jararaca, que foi preso e ali torturado e morto pelos soldados. Mas aí é que vem o ponto em que nós vamos tocar aqui. Você acredita que esse tal ex-cangaceiro que matou, que estuprou, que roubou e que foi morto numa empreitada mal planejada na invasão de Mossoró, esse Jararaca. Olha o nome do cara, Jararaca. Você acredita que ele foi morto lá e hoje ele é santo? Ele é tido como santo? E as pessoas vão no cemitério lá cultuá-lo? E o que é mais absurdo ainda, eu não vou nem pegar a pessoa pelo que eu acredito, mas a inversão de valores, ela é tão grossa, ela é tão brutal, ela é tão idiota que vai ter pessoas no vídeo que você vai ver que vão dizer não, eu acho que se fosse para ser santo, quem tinha que ser era o prefeito que defendeu a cidade e não o Jararaca que veio invadir, tomar e roubar tudo. Mas para você ver a que ponto chega o nível da mentalidade inversiva de valores que foi formada no Brasil, que foi configurada para o brasileiro acreditar. Zé Leite, o cangaceiro Jararaca, que é muito visitado, se você pegar um monte de flores, olha, vem aqui do outro lado, olha, a quantidade de velas que já foram acesas aqui, olha, é, no mínimo, incrível. Então, assim, você pediu alguma graça para ele? Pedi, me dei uma graça do empregador frio. E deu? É, estou pedindo agora. Quem sabe, eu tenho fé, né? Você está pedindo, está pedindo algo a ele? Não, não, não. Você acredita que você acredita em que ela era aqui? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Primeiramente, eu quero dizer aqui a respeito da estupidez que é acender vela a qualquer entidade. Qualquer. Porque se você vai acender uma vela para algum santo, eu não vou falar aqui sobre a perspectiva protestante, eu vou falar sobre a perspectiva lógica. Se você vai acender uma vela para algum santo, você acredita que este santo está na luz. E eu te pergunto, quem é que na luz precisa de uma vela? Só quem precisa de vela é quem está nas trevas. Então, isso é uma forma de engano. Tanto que é tão mentiroso, que até mesmo, é um sistema tão mentiroso espiritual, que até mesmo um bandido passa a ser santo. em vez do herói que defendeu a cidade. Porque se eu fosse uma pessoa que tivesse essa religião, eu procuraria ter uma fé inteligente. Eu procuraria, pelo menos, cultuar quem defendeu a minha cidade e não quem veio destruí-la. Aqui, Zé Rodolfo Fernandes. O outro está aqui, pelo menos citá-lo. Esse é o presidente. Era para ser o santo era ele. Mas você, na sua opinião, o que é que ele era para ser o santo? Não, porque no caso aí, essa revolução todinha. Ele, como foi a pessoa que foi o herói. Ele que defendeu a cidade. Ele que não quis abrir mão do dinheiro para Lampião. Exato, devolver ele. Exato, aí Jararaca veio pra destruir a sua mão. Você acredita na santidade do site de Jararaca? Não, não acredito nada. Abelio, tem um monte de gente lá. Seja que o infor santo, já sei que daqui a um dia pode ser mais uns tempos. Mas tu sabe que o povo bate mais forma pra bandido. Quando morre uma pessoa de bem, o povo nem se importa. Quando morre um bandido, todo mundo chorando. Com certeza. É como eu tava com a minha prefeita, que eu falei agora, prefeita. Não tem uma vela. Eu comprei aqui pra meu pai, mas eu tô contato de botar aí, porque ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo pra mostrar uma vela. Tem uma vela. Aí não tem uma vela. Aí de Jararaca tem 5 mil velas lá. Agora. O nome desse canal é O Cangaço na Literatura. Só digita aí. O Cangaço na Literatura. Eu vou ver se eu deixo o link aí pra vocês conhecerem. Quem gosta de história, certamente vai conhecer ali muitas curiosidades sobre a história nordestina. É, agora voltando a falar aqui. Agora pra você ver né, é o trabalho de inversão de valores. Eles conseguem fazer você torcer por quem vem te destruir, roubar, te matar, sem ver uma vela pra ele cultuá-lo. É algo já trabalhado a longo prazo e que está se concretizando cada vez mais. Entretanto, agora está tomando proporções tão grandes que as pessoas estão se chocando contra a realidade. Estão vendo que não funciona. Tchau. 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 Tchau.